Olá, Midian Amigos! Começamos o nosso expresso prestando homenagem a um dos maiores ícones que o mundo da música já viu. Prince morreu aos 57 anos, mas eternizou sua música, seu talento e autenticidade. Madonna, Lenny Kravitz, Justin Simberley e muitos outros grandes artistas e fãs do mundo todo homenagearam o cantor por tudo que ele representou para a música. Infelizmente, não foi apenas Prince que nos deixou. Billy Paul, um dos maiores nomes do R&B, se foi aos 81 anos, mas seu legado permanecerá vivo. E vamos falar de coisa boa? O novo álbum da Beyoncé finalmente chegou! Lemonade chegou com direito a álbum visual, 12 músicas e muita polêmica. Além de fortes questões sobre o racismo, muitos fãs acreditam que Beyoncé insinuou que o rapper Jay-Z estava atraindo ela. E não foi só isso. Coimby já começou a turnê de Formation, com 2 horas de show, 35 músicas e um espetáculo impecável. Beyoncé clacou todas as 12 músicas do Hot 100 e, para completar, é o 6º álbum da cantora a estrear no topo da parada. Bota mais dois recordes na conta da Diva. Agora é torcer para a Bey vir para o Brasil e Selena Gomez também, até porque ela já confirmou apresentações na América Latina e, até agora, nada de vir para as terras brasileiras. Mas, pelo menos, já temos confirmado para 2016 o show de Aera Smith e do quinteto mais poderoso de todos os tempos, 50 Harmony. E, para saber tudo em primeira mão sobre a turnê do 50 Harmony no Brasil, é só ficar de olho no mediorama.com. As informações oficiais vão estar lá. Eu sei que você vai gostar. As 5 meninas formam um dos grupos de maior sucesso do pop atualmente. Mas, vale lembrar as participações solo de Camila Cabelo também. E ela teve que aturar uma situação bem chata. Enquanto as meninas foram curtir o show da Britney, Camila foi gravar uma participação com o Diplo no próximo aula do Major Lazer. E isso foi mais do que o suficiente para inventarem de que ela estava transando com ele. Mas, ela deu uma lição de feminismo e disse que um homem e uma mulher podem trabalhar juntos sem que, para isso, ela precise oferecer o corpo para ele. Óbvio. Além do 50 Harmony, outro grupo alegrou e muitos fãs recentemente. Quem ama McFly, assim como a gente, já pode comemorar. A banda anunciou que vai voltar para uma nova turnê chamada Anthology, que promete resgatar sua trajetória. Sabe quem também está voltando com tudo? Isso mesmo. Depois de uma apresentação surpresa com Zed no Coachella, Cash está oficialmente de volta. Inclusive, já gravou uma nova versão em estúdio da música True Colors. Rihanna também foi ao festival, só que para cantar com Calvin Harris. E para a alegria de todos nós, This Is What You Came For é produto dessa parceria que já está fazendo sucesso. E é claro que Riri também está participando do novo álbum do Drake. Dando aquele toque caribenho, a Views From The Six. Rihanna também lançou um novo clipe. No vídeo de Nere Me, ela dá tiro atrás de tiro. Literalmente. E uma dupla que tem cancelado trabalhos é Nick Jonas e Demi Lovato. O que você está falando? Não! Mas calma, eles cancelaram o show só na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em protesto às leis anti-LGBT que entraram em vigor no estado. E não foram só eles. O Perjian também cancelou as apresentações por lá. Quem anda dizendo, aliás, cantando muito não por aí, é Megan Trainor. Ela já lançou o Clip No e três novos singles do álbum que será lançado dia 13 de maio. Incluindo uma música com participação da mãe dela. As mamães piram mesmo. Olha a reação da mãe da Ariana Grande depois de ouvir o álbum Dangerous Woman pela primeira vez. Dia 16 é o lançamento do segundo single do novo álbum do Zen. Então já deixa aí marcado na sua agenda de maio. E não esquece que dia 25 tem gravação do novo DVD do Diogo Nogueira, com as participações mais especiais de Maria Rita e Bete Carvalho. E pra concorrer a um par de ingressos pra esse show incrível, mais CD autografado, é só participar do nosso concurso cultural lá no Midiorama.com. Mas são só esses prêmios e nada mais, tá bom, mulherada? Bonitão! É muito bem casado. Tudo bem que a mãe acabou de começar, mas a gente já quer que Junho chegue logo com a nova turnê e o novo álbum do Sorriso Maroto. É o seguinte, fiquem ligados no portal da Midiorama, tem muitas informações sobre o Sorriso Maroto de todos os artistas que vocês mais gostam. Mas até lá, a gente ainda volta pra falar com vocês de novo. E não esquece de seguir as redes da Midiorama e se inscrever aqui no nosso canal. Tchau, gente! Beijo! Beijo! Gente, falando sério, eu quero mostrar de volta, hein? Não esquece de volta. Tchau!